Música Embaixador Japão, o Ministro da Saúde inaugura o posto de saúde em Soro, município de Lauten. Embaixador Japão, Batimor-Leste, Masami Kinefuchi, o Ministro da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, inaugura o posto de saúde em Soro, posto administrativo de Los Palos, município de Lauten. A cerimônia inauguração, Masami Kinefuchi, o Ministro da Saúde, 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 e o Ministro da Saúde, o Ministro da Saúde, e o Ministro da Saúde, e o Ministro da Saúde. O governo Japão sempre está ativamente apoiando esse esforço. O governo japonês sempre apoia ativamente esforços Hirakne. Tinan e Dané marca o 20º aniversário da Restauração Independência Timor-Leste em Niang, nomeamos o 20º aniversário das relações formais entre o Japão e o Timor-Leste. O governo japonês sempre apoia a alienação Timor-Leste em Niang durante Tinan e Ruanuloresin, incluímos o tempo antes da Restauração Independência em Niang. Cuidado, Saúde, mas a área de foco e ida, o se a minha apoia, o Sira. O ministro da Saúde agradece ao governo do Japão, o ministro da Saúde apoiando o Ministro da Saúde, onde se a construção, o posto de saúde, e o suco de soro. Também o posto de Nebema aqui, o governante russo da comunidade Sira, o liu-liu e o sinu, a Sira tem que se acertar com a facilidade, onde se a atendimento do pessoal da saúde. de Sira. 4 mil e tal. 5 mil e tal. 5 mil e tal. Administrador Munisipio Lauten, Husuna Fatimba Pobu Japang, no Ministero Saudi, continua apoya tambah posto Saudi barakmak labele finansia o orçamento estadunian. Simo equipa ministra saúdi ninian tomei ya suku soru, nebe etan oportunidade dida, etan facilidade saúdi ninian, husi pobo zapao ninian, através osi Ministro Saúdi, ihaunudar administrator munisipio, contenti, axolob, karikbele, labele to inedit, may bebel, apoya na Fatim, tambah, barak, posto saúdi barak, maka ita labele finansia, o itaneu osamentu estadunian, ihaurusei kurberua, kami va teto osamentu, va desenvolvemento munisipio ninian, menos tebes. Nbego su apoio na Fatim, através Ministra Saúdi, bele buka, parcero o toto, nbe, iha programa hanesan, may, iha munisipio la utenda. Posto saúdi ne, iha pessoal saúdi, nai lima, nbe se fornece cuidado saúdi, ba emanain, riun tolu, atuslima, iha sukusoru, posto saúdi, composto si sala consulta, maternidade, baixa, laboratorio, armagem ba aimoru. Posto saúdi ne, construíu si ONG local adesta, hot total orçamento, riun cianuluresin. E fizénia Babu, Lamberto da Silva, Gemén.